e agora eu vou mandar alguns beijinhos que me pediram beijinhos para teus menezes beijinho para você e beijinhos para daniele santos beijinho para você com gostinho de amor Oi galerinha hoje eu vou fazer um vídeo que foi pedido pela minha amiguinha clarinha do canal mãe e filha eu amo os vídeos dela gente é muito legal o canal dela e ela pediu para mim mostrar o meu quer adivinha meu farby ele tá dormindo gente por isso que não tem nenhum barulho porque ele é interativo né ele é interativo então ele tá dormindo eu acho muito legal esse e um dia eu levei ele para a escola ele ficou falando lá não dá para desligar ele ele não tem onde desligar tá gente para quem vai ganhar e acha que ele desliga ele não desliga e ele é muito fofo e a minha é a vida my love que fui eu que dei esse nome gente eu achei muito fofo vida my love e eu amei ela é uma rosinha que tem pintinho e ela foi bebo mas eu perdi o manual não sei onde é que tá mas pelo menos eu tenho coisa gente olha só como ela é fofa e ela também come ó você puxa o rabo ela solta pum mas o meio não tá mais soltando ó tá gente ela é muito legal é muito legal bom ela tem ela é rosa e ela tem bolinhas ó tá vendo as orelhinhas as orelhinhas são azuis também os pezinhos e tem o rabinho gente eu tô falando assim por causa que ela tá falando e é muito alto eu ganhei a minha minha flor de dia das crianças quando eu tinha quatro anos e agora já tô com seis faz dois anos atrás atrás se eu não me engane gente ela fala inglês porque meu tio comprou ela em Miami ele trouxe para mim foi de dia das três crianças eu amei gente ó bom ela tem quatro personalidades essa aqui é a menininha tem a mãe o pai que é muito porco gente é muito porco e também tem o roqueiro essas são as quatro personalidades eu ó pra você que também tem fã coloque aqui nos comentários gente a personalidade que eu mais gosto é essa se você tem a comida demais a ela muda de personalidade agora eu vou mostrar os acessórios depois eu mostro um pouquinho mais dela bom eu guardei nessa caixinha que eu coloquei os acessórios eu coloquei uma escova pra pentear assim ó e também peguei esses meus lacinhos que eu que eu não sei se eu vou usar mas eu dei pra vida ó eu vou colocar aqui nela pra vocês verem vocês que vão falar se ela é fofa gente eu amei ela assim eu acho que ficou muito fofa eu vou pegar aqui é que ela tem aplicativo o meu tá baixado no meu telefone bom eu já abri o aplicativo no meu telefone e agora eu vou brincar um pouquinho tem esse ovo escrito jogar vamos lá fiz aqui aqui e agora vamos brincar ela tá precisando tomar banho gente ela tá meio sujinha mas depois a gente vai fazer alguma coisa pra ela ficar mais limpinha bom ai eu vou colocar mais ou menos não vou colocar muito quentão na nenhuma coisa gente eu vou colocar morno porque tá chovendo a vida tomou banho mas ela ganhou um ovo que legal tá pedindo pra ficar aqui pra gente pegar ele vamos lá vamos lá ver ai meu deus olha gente vou ficar me esperando pra vocês e pra vocês verem gente tá ficando congelado o ovo gente tá ficando congelado o ovo a vida precisa dar amor ao ovo a vida precisa dar amor ao ovo vamos ver o que vai acontecer nossa eu dei achou gente vai ter uma coisa no meu olho eu tô tentando sair da casca Ó, tem os nomes Agora eu vou escolher um nomezinho pra ele Eu já escolhi um nome Que é Bivai Que em português é agitadinho Gente, amei É muito fofo esse nome Gente, olha a minha blusinha, que linda Ela tem vários fofos Eu amei Deixa seu gostei Se inscreva no meu canal E tchau, tchau Adorei brincar com a Bida É muito divertido Tem um Furby Boom Eu acho muito legal também Então tchau, tchau, se inscreva no canal E dê gostei